O WEN Música Mas... Mas... Porra, cadê o pedagem? Porra, o pedagem Madag legacy Você leva muito em São Paulo, toda vez que eu passo. A CIDADE NO BRASIL Olha que safado, com um pairalzinho ali. A CIDADE NO BRASIL Tio, no mínimo aqui deve ter umas 20 motos. E aí, o farol fechou ali, vamos ver quantas tem. Fechou, mas os caras não param. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Salve, salve, salve até o próximo vídeo, fica com Deus.